Olá pessoal, companheiros aí do canal, estou aqui hoje e vou ensinar vocês aí, ensinar, vou passar a receita de um pirão de peixe feito de carcaça, você pode tirar o filé do peixe aí, a carcaça você não precisa jogar fora, se você gostar de pirão, é uma receita ótima para levantar a imunidade do corpo, principalmente quem está com gripe, excelente para levantar o pessoal que está derrubado da dengue, é uma receita show de bola, eu tive a experiência, fiz, 40 minutos já estava de pé e ótimo já, para isso nós vamos usar aqui essas carcaças que eu tirei da tilápia, eu tirei os filé e guardei as carcaças, tem várias carcaças aqui, está congelada, eu vou descongelar elas, vamos usar pimenta do reino, alho, sal, óleo, batata, cenoura, já está cozinhando aí, e vou ensinar vocês como é que faz, aqui eu já fritei o alho e a cebola, quando a gente vai cozinhar agora as carcaças, um pouco com água, deixar ferver bem, cozinhar bem, até soltar os espinhos. Bom pessoal, agora que o peixe já cozinhou por 40 minutos na panela de pressão, a gente vai fazer o seguinte, você vai destampar a panela, tirar a pressão, destampar a panela, e vai mexer, mexer bastante assim ó, até descolar bastante a carne dos espinhos mesmo, para a gente aproveitar o máximo de gordura e da carne da carcaça que estava, tá? Aí é o seguinte, aí a gente vai trazer uma peneirinha, eu vou coar aqui nessa peneirinha aqui ó, e vai coar para tirar todos os espinhos da carcaça, para deixar só o caldo mesmo, a gente vai aproveitar o máximo possível do caldo e da carne do peixe, tá? Bom, agora com o caldo coado, dá para ver aqui que ficou assim, a gente tirou todos os espinhos ó, todos os espinhos da carcaça né, e deixou só o caldo na panela né, do peixe, a gente vai acrescentar agora a batata, eu já dei uma pré cozida né, numa panela separada, para não demorar muito ali para cozinhar, e a cenoura né, vamos acrescentar os temperos, a pimenta do reino, o sal, e põe um caldo de galinha, que é para tirar um pouco do gosto do peixe, se a pessoa não gostar muito do gosto tão forte do peixe, pode pôr o caldo de galinha, ele ajuda a dar um sabor melhor no pirão, tá? A gente vai acrescentar tudo aqui na panela, está só o caldo aqui, né, já está fervendo aí, vamos lá, e deixar cozinhar agora, por aproximadamente mais uns 10, 15 minutos. Agora que já cozinhou aí, por mais 15 minutos, é, com a batata e a cenoura, agora nós vamos engrossar o caldo, com farinha de mandioca temperada, aí vem a gosto, aí você compra no supermercado, aí a farinha que você gostar né, depende do tempero, e a gente vai engrossar, né, vai engrossar com farinha de mandioca, né, vai engrossar com farinha de mandioca, aí, vamos deixar cozinhar aí por mais 5 minutos e está pronto o pirão, tá? Pode servir, comer puro, comer com arroz, tá? E é isso aí, espero que goste, é uma ótima receita, eu fiz da carcaça, se você quiser aproveitar mais a carne do peixe, você pode fazer do filé também, é, mas é uma ótima opção para a gente estar aproveitando mais o peixe, né, pegar a carcaça do peixe, você, quando tirar o filé, você guarda no congelador, depois você pode estar fazendo o pirão. E é isso aí, faça, você vai gostar, é ótimo, principalmente no frio. Beijo do Capial, assina o canal, comenta, compartilha aí, dá uma força para o Capial, tem mais receita para vocês. Abraço, Deus abençoe.